Texto de Cinderela, de quem é? Henrique Celebi. Celebi, nosso saudoso, maravilhoso, né? Celebi. Henrique Celebi, o saudoso. Que cabeça, né? Do Celebi. Na verdade, Celebi escreveu o nome disso. Não era uma peça. Era um esquete teatral. O espetáculo era um esquete? Era um esquete teatral. E vocês transformaram em peça? Sim. Era um esquete teatral que ele fez, durava 20 minutos, 15 a 20 minutos, que começou a ser apresentado na Misty, na Boate Misty. E depois, parece que foi apresentado no Vivercial de Versiones também. Não tenho bem essa certeza, mas o início... E não era Cinderela. O nome do texto escrito, do esquete, era A Bicha Borralheira. Sim. O original. Sim. Aí, quando a Marquesa Primeira e Única descobriu esse texto, anos depois, esse coisa que a Celebi não morava aqui. Ele era do samba e já morava no Rio de Janeiro. E a Marquesa, nas noites, já fazia show com Jason. Jason, eu descobri a Bicha Borralheira. Aí, eu não fazia parte do elenco ainda. Sim. Aí fizeram a Bicha Borralheira na Boate Araras, que era em Boa Viagem. Já com quase esse elenco. Não era todo o elenco do teatro, mas já uma grande parte. Aí começaram a fazer a Bicha Borralheira. E a Bicha Borralheira foi levando para uma boate gay, que a boate era gay, a Araras Dancimbar. Era uma boate gay. Sim. Começou a trazer um público que só chegava para ver... Aquela esquete. A Bicha Borralheira. Entendi. A Cinderela. Cinderela, a Bicha Borralheira. É isso que eu ia perguntar. Se funcionavam... Porque é tão difícil você fazer uma esquete dentro de uma boate, né? Aquela feversão e não sei o quê. Tudo parava. E você parar a galera para assistir. É, parava. Parava. As Bicha sentavam, ficavam em pé, tudo beba. E entrava e participava. E tinha a peruca. O grande lance era dentro da Araras. Era a peruca para descobrir onde está a minha princesa. Que Rigat fazia isso com uma perfeição quase que divinal, né? Ele era um deus do teatro. Eu considero ele uma coisa muito perfeita. E Rigat fazia isso. E as pessoas prestavam atenção. Ficavam caladinhas. E o pessoal começou a perceber que chegava e pagava para entrar. E quando acabava a Cinderela, a Bicha Borralheira, muita gente ia embora. Quer dizer, eram pessoas que iam só ver o espetáculo. Entendi. Aí foi quando Beto Costa, junto com Jason, falaram com o doutor Reinaldo. Porque a gente já tinha acesso a Reinaldo por conta dos infantis. Sim. Que era tudo no Valdemar. O Reinaldo é o Valdemar, né? Reinaldo Oliveira. Sim. Que a gente fazia infantis lá e trabalhava na noite. Sim. Aí Beto e Jason foram falar com o Reinaldo. Aí Reinaldo disse, olha, eu não tenho pauta para vocês. Nem para o estilo. E não tinha pauta mesmo. Aí foi Reinaldo que disse. Me diga uma coisa. Que horas? Qual é a hora que Cinderela perde o sapatinho? Aí todo mundo é meia-noite. Por que vocês não fazem meia-noite? Meia-noite. 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 Por que vocês não tentam meia-noite? Eu dou a técnica para vocês. No caso, pagaria só a pauta. Só a pauta. Eu dou a técnica para vocês. Vocês pagam um cachéu técnico. Eu dou a técnica todinha para vocês. O palco é de vocês. Vocês ensaiam a hora que vocês quiserem. Mas façam meia-noite. Tentem. Porque Reinaldo era uma pessoa muito visionária. Ele viajava muito. E em outros lugares ele já tinha visto espetáculos a meia-noite. Que funcionava. Que atraía público. Aí foi ele que deu esse toque. E aí, quando o espetáculo passou para o teatro, aí se acrescentou um monte de coisa. Além do caqueado normal do ator comediante. E o comediante é meio que insaciável. A gente está sempre botando um caqueado com o outro. Sempre misturando uma história. Nunca sai do jeitinho que tem que ser. Nunca sai do jeitinho que tem que ser. Aí a gente foi crescendo, crescendo. E crescendo números musicais. Que na boate não tinha. Aumentaram os números musicais. Beto Costa acrescentou o prólogo. Que na boate não tinha prólogo. Acrescentou o prólogo. E acrescentamos mais música. Mais números. Mais texto. Além dos textos que foram crescendo naturalmente. Sim. E aí foi. E aí, de Cinderela, muita gente já sabe da história. É, já tem essa visão, né? Se funcionava na boate, que a galera só ia para assistir e parava, por que não levar para o teatro, né? Que já é a galera parada para assistir. Aí vocês só fizeram enxertar para ficar maior. Para ficar pelo menos, no mínimo, com uma hora de duração. Sim. Porque é no mínimo que um espetáculo, no mínimo, ou no máximo, ou ideal. Sim. Não é uma hora. Para que ele tenha uma hora. Entendo. Para que ele tivesse uma hora, tinha que acrescentar mais coisas.